Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, o vídeo é um vídeo pra ajudar vocês a encontrarem a tonalidade da base da Karen Bachini. Na verdade, eu vou estar comparando a minha tonalidade com outras bases que eu tenho aqui pra dar um norte, né? Pra ajudar vocês aí a terem mais uma ideia de qual tom escolher pra vocês dessa base. Então, hoje é um vídeo pra uma inscrita que me pediu aqui ajuda pra comparar com outras tonalidades que eu tenho, que sejam parecidas com essa tonalidade da minha base da Karen, pra ajudar ela a encontrar. Então, eu acredito que muitas ainda estão em dúvida, querem a sua base da Karen, mas não conseguem achar os tons. Então, eu vou comparar aqui com outras bases que eu tenho, a tonalidade, pra sim poder estar ajudando vocês melhor a escolher o tom de vocês. Vamos lá, então? Tá, gente, o negócio é assim. Eu já tenho um vídeo de primeiras impressões dessa base aqui no canal. Eu tenho um vídeo de resenha completa dessa base, com testes, com durabilidade e tudo mais sobre ela. É uma base que eu gostei muito, que eu tô usando direto. E deixa eu falar pra vocês uma coisa. Quando eu comprei a minha base, eu peguei duas tonalidades. Quando chegou a minha primeira cor, eu já vim direto porque eu estava ansiosa e queria muito mostrar pra vocês que é a C01Q. Tá? Ela tem o subtom quente. O meu subtom da minha pele, gente. Vou dizer pra vocês assim, ele é neutro. Às vezes, a minha pele puxa mais pro frio. E às vezes, a minha pele puxa mais pro quente. Cássia, mas como isso? Alimentação. Deu uns tempos pra cá, a minha alimentação, gente. Eu tenho ingerido muitos alimentos que têm mais beta-caroteno na composição. Ou seja, cenoura, abóbora, melão. E esses alimentos, eles mudam um pouquinho a nossa tonalidade. Então, assim, eu estava... Tive uma época, até se vocês voltarem os vídeos atrás, tem vídeos que eu tô muito pálida. E aí, depois que eu comecei a ingerir mais esses alimentos, o meu subtom, ele foi um pouquinho ficando um pouquinho mais pigmentado. Um pouquinho mais amareladinho, mas indo pras tonalidades mais quentes. Então, hoje, as bases que funcionam pra mim são bases com subtom neutro pro quente. Quando eu utilizo uma base rosada, ela ressalta. Tanto que eu já tenho vídeos aqui onde eu utilizo base que tem o subtom mais rosado. E dá bem pra ver aquele rosado destacado na minha pele, sabe? Mas, mesmo assim, gente, tem partes do meu corpo que elas são mais rosadas. E tem partes, agora, do meu corpo que são mais quentes. Inclusive, meu rosto é uma delas. Eu tive, inclusive, que parar um pouco, gente, de ingerir esses alimentos, porque eu comecei a ficar muito amarelada aqui nessa região. Aí, eu dei uma segurada, agora eu voltei a ingerir de novo, né? Com mais moderação. E, realmente, gente, isso ajuda bastante, assim, na pigmentação, na tonalidade da pele, né? Mas, hoje, eu já sou mais amarelinha. Então, a minha pele é um subtom, hoje em dia, neutro pro quente. Eu fui lá e peguei a base mais clara que tinha, quente, né? Com o subtom quente. E funcionou perfeitamente na minha pele. Porém, eu também havia pego a base 03F, que tem o subtom frio. Essa base sozinha na minha pele, eu não consigo utilizar. E aí, agora, eu vou começar aqui, já mostrando pra vocês, gente. Eu vou colocar aqui no meu rosto, ó. As duas. Essa aqui chegou depois, tá? Não chegou junto com a primeira cor que eu peguei. Ela veio depois. Aí, vocês vão ver aqui, ó, como é diferente, gente. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui no meu rosto mesmo, tá? Ó. Ela é uma base mais grossinha, mas ela fica lindíssima na pele, gente. Não fica aspecto pesado, tá? Porque aqui eu dei uma exagerada pra vocês verem mesmo a tonalidade delas. Essa aqui é a 03... Ah, essa aqui é a 3F. Se ela ficasse só assim, gente, ia dar super bem na minha pele. Mas vocês vão ver que ela vai começar a secar e o negócio aqui muda de cor completamente. E essa aqui é a base que eu utilizo sozinha e funciona super bem na minha pele, tá? Então, eu vou esperar elas secarem aqui pra mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, gente. Elas já deram uma secadinha aqui no meu rosto. E vocês conseguem ver? Deixa eu dar um zoom pra vocês. Vocês conseguem ver, ó? Essa aqui é a 3F. Como, depois de seca, ela muda um pouco a tonalidade, ó. E essa aqui é a 01Q. Que é a base que eu uso, ó. Que ela se aproxima muito mais da minha tonalidade de pele do que essa aqui. Aí, é o seguinte. Esses dias, eu misturei as duas tonalidades. E a cor ficou perfeita. Mas, primeiro, antes de fazer essa mistura pra vocês, eu vou agora passar somente a C01Q de um lado do rosto. E do outro lado, eu vou começar a aplicar outras bases que eu utilizo aqui, que a cor funciona super bem. Pra vocês terem uma ideia de qual tonalidade serviria melhor pra pele de vocês. Vamos lá, então, gente. Ó, vou colocar aqui a 01Q. Desse ladinho do rosto. E eu aplico mais quantidade, assim, mesmo, gente. Porque essa base, ela engana, tá? Não é porque ela é cremosa, assim, que parece que vai ficar um rebocão. Não se enganem com isso. Porque ela não fica. Ela é uma cobertura natural. Ela é essa proposta dela. É ser uma cobertura mais natural. E ela fica exatamente isso, gente. É isso que ela entrega. Uma cobertura natural. Bem dia a dia. Deixa a pele lindíssima, inclusive. É uma das bases que eu mais tenho utilizado. Então, eu quis mostrar a 3 pra vocês. Porque quem tem a tonalidade parecida com a minha, talvez tenha também essa dúvida, né? Se a 3 não iria ficar melhor. Porque eu achava. Tanto que eu fui lá e comprei. E aí, por isso que eu quis primeiro, antes de tudo, mostrar pra vocês a 3. Pra mostrar que a 3, ela oxida e ela muda bastante de cor. Eu finalizei aqui a aplicação da base, né? Que é a minha tonalidade. Vocês podem ver, gente, que ela iguala perfeitamente na tonalidade aqui do meu pescoço, ó. E do meu colo. Então, essa cor, ela ficou perfeita na minha pele. Mas, misturando essas duas, eu senti que ficou melhor ainda. E isso eu vou mostrar pra vocês no final. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, essa tonalidade eu consigo usar sozinha. Ela se iguala bem, ela fica bem próxima do tom do meu pescoço e do meu colo. Tá ótimo. Então, agora eu vou pegar aqui algumas bases. Que eu não preciso ajustar a tonalidade pra mostrar pra vocês. E aí, eu quero pegar bases mais populares, assim, sabe? Mais populares, mais conhecidas. Pra fazer essas comparações. Então, as bases que eu separei pra comparar aqui a tonalidade. Hidra Glow, da Nina Secrets. A base antiga, da Boca Rosa. BT Skin, da Bruna Tavares. Base Satin, da Vizela. A base com a nova fórmula, da Mari Maria. Estúdio Fix, da MAC. Eu peguei também a Full Cover, da LP Beauty. E a LF Pro, da Luciane Ferraz. E a base Revlon Color Stay. São bases que eu acredito que sejam bem mais conhecidas que todas as outras. Que muita gente aí já teve, já usou, conhece. Então, é por isso que eu escolhi essas bases, gente. Eu acho que são bases bem populares. E vai ajudar melhor vocês a encontrarem a tonalidade de vocês. Minha base aqui já está sequinha no rosto. Vamos começar, então. Eu vou começar, então, comparando com a Boca Rosa. Né? A base antiga da Boca Rosa. A minha cor, gente, é a cor 01 Maria. Então, eu vou colocar aqui do outro lado. Pra gente comparar. Vou pegar aqui outra esponjinha. Aí, claro, vocês vão notar um pouco de diferença na cobertura, né? Porque a base da Karen é uma cobertura mais leve. É uma cobertura mais natural. Talvez também diferença de acabamento. Porque a base da Karen não é uma base matte. Ela é uma base que tem um acabamento levemente mais sequinho. Mas, mesmo assim, fica mais hidratante na pele. Então, talvez, a diferença que vocês notem seja disso, tá? Desse lado, tá a C01Q da Karen Bacchini. Desse lado, a cor 01 Maria. Antiga base da Boca Rosa. Vocês conseguem ver que a tonalidade é exatamente a mesma? Eu, olhando, gente, eu não vejo nenhuma diferença. Noto a diferença de acabamento, né? Que tem mais esse lado da Boca Rosa, tem mais cobertura. O acabamento é um pouco mais opaco também. Mas, de tonalidade, gente, tá igual. Não tem nem divisão, ó. Não tem nem divisão de uma cor pra outra. Então, aqui, Karen Bacchini. E, aqui, Boca Rosa. Vamos pra próxima. Agora, gente, ó. Tirei toda a base do rosto. Apliquei de novo desse lado a base da Karen. E desse lado, agora, eu vou vir com a BD Skin da Bruna Tavares. A minha cor, gente, certinha dessa base, é a F30. Que é um subtom mais neutro. Eu, quando eu uso essa base, eu gosto de colocar a F40 também. Pra puxar um pouquinho mais pra amarelinho, sabe? Porque essa aqui é bem neutra. Mas, essa aqui, eu não preciso ajustar a tonalidade dela, nem nada, sabe? Se eu usar ela sozinha, ela vai funcionar perfeitamente bem. Então, minha cor certinha da base da Bruna Tavares é a F30. Toda vez que eu aplico essa base da Bruna, gente, eu acho ela coisa mais linda. Essa base fica muito bonita no rosto, né? Eu quis pegar essa da Bruna Tavares, porque muita gente tava com medo de pegar a C01Q. Muita gente que tem a tonalidade parecida com a minha. Porque tava achando que ela oxidava e ficava muito amarelo, por ela ser um subtom quente, né? E essa aqui, a F30 da Bruna, é um subtom neutro. Ela não é neutro frio e nem neutro quente, gente. Ela é neutra neutra. E, então, vocês podem ver aqui, ó. Tonalidade delas semelhante. Essa base da Karen, ela não fica amarela no rosto, né? Aquele amarelão, como achavam que ficava. Então, por isso que eu quis trazer ela aqui em específico, pra mostrar pra vocês. Que a tonalidade delas, ó, é basicamente igual. Eu olhando assim, gente, eu não vejo muita diferença em nada. Vocês conseguem notar muita diferença, gente? É assim, ó. É uma coisa mínima que quase não dá pra perceber. Então, tá aí, ó. Mais uma base pra vocês. F30 da Bruna Tavares. C01Q da Karen Bachini. Vamos lá pra próxima agora. Tirei aqui o lado que tava da Bruna Tavares. E agora eu vou aplicar a base da LF Pro. A minha cor dessa base é a cor 02. Uns pumpzinhos. Vou pegar a minha espondinha, gente. Ó, aquela tá suja. Mas aqui não. Então, eu vou usar o lado dela, que tá limpinho. Nossa, acho que eu coloquei pump demais aqui. Esqueci como é que era a cobertura dessa base, gente. Coloquei produto demais. E eu tô achando aqui, gente, essa base da Luciane Ferraz, inclusive, um pouquinho mais amarela que a base da Karen, que é o subtom quente. Essa base aqui, ó, da Luciane Ferraz é um pouquinho mais amarelada que essa. Vou deixar ela dar uma secadinha. Já volto aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Tá, gente, ó, já deu aqui o tempo, né? A base já secou. Vocês conseguem ver que a base da Luciane Ferraz é um meio tonzinho, assim, o subtom dela é um meio tonzinho indo pro mais quente? Será que vocês conseguem ver que tem uma leve divisão aqui? Ó, bem aqui assim. Essa parte aqui, ó, da Luciane Ferraz, eu sinto que tá um pouquinho mais amarelada do que a base da Karen. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês, que eu vi muitos comentários nas redes sociais por aí, que as pessoas estavam com medo de comprar, como já tinham visto as outras bases, que elas oxidam muito, estavam com medo de comprar essa tonalidade por medo dessa base ficar muito amarelada. Pois, então, vocês podem ver aqui, ó, que ela não fica, gente, ela fica maravilhosa. É uma tonalidade que eu amei muito. E essa aqui, então, tonalidade da Luciane Ferraz, né, base da LF Pro, base da Karen Bachini aí pra vocês. Esse lado aqui já tá limpinho, então, eu já retirei a base. Aqui continua a base da Karen Bachini. E deixa eu dizer pra vocês que eu resolvi fazer esse vídeo, gente, porque eu vi vídeo de comparação, mas eu vi muita gente comparando aqui no colo. E eu não sei vocês, mas quando eu quero ver uma tonalidade de base, eu quero ver no rosto. Eu quero ver ela lado a lado com a outra. Eu entendo que esse vídeo dá um pouquinho de trabalho, gente, mas é isso que a gente quer ver. Então, eu digo assim, eu vou fazer. E aqui está, então, vamos pra base da Visela, base satin. A minha cor dessa base é a cor 01. Então, vamos lá aplicar. Eu vou aplicar essa quantidade aqui, porque essa base, ela rende bastante. Já nem sei mais que lado a minha esponjinha uso, gente. Eu vou usar essa pontinha aqui, que ainda tá limpa. E depois eu vou ali limpar elas de novo, pra continuar o vídeo. Eu amo essa base da Visela, gente. É uma das minhas favoritas também. Ela é muito, muito bonita. É uma pena que alguns lotes parece que deu problema, né? Eu vi muita gente reclamando que essa base tinha vindo com uns pontinhos brancos e tal. A minha, graças a Deus, não veio, gente. Mas é uma pena. Eu acho que quem passou por isso, era válido entrar em contato com a marca, né? Tentar ali um contato com a marca, pra falar o que aconteceu com a sua base e ver o que eles podem fazer. Porque, às vezes, é um problema de lote mesmo, né? Essas duas bases, eu acho que elas têm um acabamento muito parecido. Porque a base da Visela também tem esse negócio de ser uma base mais hidratante, né? Uma proposta de ser uma base mais hidratante. Essa aqui, Satin. Eu sinto que ela tem a mesma coisa dessa da Karen. Ó, a da Karen, ela fica sequinha no rosto, sabe? Ela não fica aquela coisa hidratante que não seca. Ela fica mais, levemente mais sequinha, assim, um acabamento meio soft matte. Mas com essa coisa hidratante, né? Com esse aspecto hidratante, com esse glow todo. E muito confortável na pele. É a mesma coisa dessa aqui da Visela, ó. Ela também tem a proposta de ser uma base hidratante, mas ela vai dando uma secadinha, assim, no rosto, sabe? E a minha já tá começando a secar aqui, ó. E ela fica também esse negócio mais sequinho, mas sem perder o visto. E muito confortável na pele. Tanto que no vídeo, eu acho que de primeiras impressões que eu fiz da base da Karen, eu comentei isso pra vocês. Que eu achei essas bases muito parecidas. Tanto no acabamento, quanto na cobertura. E vocês podem ver aqui, ó. A tonalidade delas também é bem semelhante. Não tem muita diferença. O acabamento também é muito parecido. A cobertura também é muito parecida, gente. Eu achei essas bases, assim, basicamente iguais. Tanto essa da Karen Bacchini e essa aqui da Visela. Achei elas muito semelhantes, gente. São super parecidas. Em tudo. Em todos os aspectos. Vamos pegar outra agora. Vamos lá, então. Agora eu vou aplicar a base Full Cover da LP Beauty. A minha cor dessa base, gente, é a 2N. Também é pra ter um subtom mais neutro, mas eu acho essa base um pouco mais amarelinha. Porém, essa tonalidade... Olha aqui o que eu falo pra vocês, ó. De misturar bem. Eu misturei ela aqui, mas não foi o suficiente. Viu? É isso que acontece quando a gente não mistura direito. Ai, gente. Deixa eu sacudir bem aqui essa base. Vocês viram que os ingredientes precisam estar bem misturados, né? Pois é. É um negócio na prática que eu tanto falo pra vocês aqui. Ó, essa base aqui, ela tem uma cobertura mais alta. Eu gosto bastante dessa base. É a minha base favorita pra eventos, assim, sabe? Vocês vão ver que essa base aqui, gente... Apesar dela ser ali 2N, que é pra ser mais neutra, eu acho ela mais amarelinha também. E eu, de novo, apliquei um exagero, porque essa base tem uma mega cobertura. E rende muito também. Ó, gente. Finalizei aqui a aplicação. Vocês podem ver por enquanto tudo certo, ó. A tonalidade delas é bem semelhante também. Lembrando vocês, 2N da LP Beauty, C01Q da Karim Baquim. E eu vou deixar todas as tonalidades e os nomes das bases que eu tô colocando aqui em ordem, tá, gente? Do que eu tô mostrando pra vocês. Tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês não se perderem, tá? Essa base aqui, gente, ela seca super rápido. Não é uma base que muda a tonalidade quando seca. Então, ela vai permanecer nessa tonalidade que ela tá aparecendo aí pra vocês, tá? Ela não muda. Então, também são bases, ó, que tem as tonalidades muito semelhantes. Então, se tu é dessa cor aqui da LP Beauty, com certeza essa tonalidade aqui vai funcionar muito bem pra ti da Karim Baquim. Próxima base que eu escolhi pra mostrar aqui pra vocês é a base Color Stay da Revlon. A base que é pra pele normal, a seca, a minha cor é a 150. Só que eu vou colocar só um pump, assim, gente, que o pump dela é bem generoso. Ó, já tinha lavado a minha esponjinha, vou utilizar a parte que tá sem base. Essa tonalidade aqui dá bem certinho na minha pele. Eu gosto muito de fazer misturinha, gente, de base, de tonalidade, de acabamento. Mas hoje eu escolhi as bases que eu não preciso ajustar a tonalidade, que funcionam só elas, assim, sabe? Sem ajustar cor nem nada. Justamente pra vocês terem uma ideia melhor das cores, né? Finalizei aqui a aplicação. Essa base da Revlon também não é uma base que muda de cor quando ela seca. Pelo menos essa minha aqui, ela não muda a cor. Essa cor aqui que eu apliquei, que eu terminei agora de aplicar, é uma base que seca muito rápido, inclusive. Ela já tá bem sequinha aqui, tá começando a ficar bem sequinha já aqui no rosto. E a cor dela é essa, gente. Ela não muda a tonalidade, ela não sobe o tom e nem baixa o tom depois que seca, tá? Então, é isso, ó. Super parecida também com a base da Karen, a C01Q. O que muda um pouco aqui é o acabamento das duas, mas tonalidade muito semelhante também. A base que eu escolhi agora foi a base da Mari Maria, a Velvet Skin, e a minha cor é a Beige Claro 1. Também é uma base maravilhosa e essa cor funciona bem na minha pele. Ó, eu dou umas escadas assim. Essa base aqui da Mari Maria, eu gosto muito dela, dessa nova fórmula. A primeira fórmula eu não gostava de jeito nenhum. Nossa, eu tinha pavor, gente, da outra fórmula. Ó, eu achava muito seca e muito pesada, mas essa outra aqui é linda demais, essa base. Muito confortável e muito bonita na pele. Mas essa Beige Claro 1, eu já acho também que é um pouco mais amarelada, levemente mais amarelada, que a base da Karen, ó, que é um subtom quente. Essa base da Mari Maria também é uma base que não muda muita coisa depois que seca. E ela seca bem rapidinha, vou esperar aqui um pouquinho ela secar, pra vocês terem uma ideia melhor. Ó, gente, a base aqui já secou. A tonalidade também é muito semelhante, é uma leve diferença. E assim, gente, olha aqui, eu tô olhando aqui no espelho. O que eu noto é que parece que essa base da Karen é levemente mais clarinha, na verdade, né? As duas tem o subtom mais amarelinho. A da Karen, aqui no meu rosto, tá assim, ó. Menos de meio tom mais claro. É pouquíssima diferença de uma tonalidade pra outra. Então, quem é a cor Beige Claro 1, da Velvet Skin da Mari Maria, essa cor vai funcionar também. Então tá aí pra vocês, ó, as duas bases. Vou agora pra base Hydra Glow da Nina Secrets, que eu amo essa base, simplesmente. A minha cor dessa base é a 00, mas, gente, eu já adianto pra vocês que ela só fica exatamente no tom da minha pele no verão. Fora isso, ela às vezes fica um pouquinho mais amarelinha no meu rosto. Mas vamos ver aqui, né? Esses dias eu peguei um sol e com a minha alimentação, que eu disse pra vocês, está mais rica em alimentos que ajudam ali na tonalidade da pele, que influenciam diretamente na tonalidade da pele. Pode ser que ela esteja funcionando melhor pra mim agora. Ela ficou bem certinha no tom da pele, ó. Ficou bem certinha no tom da minha pele. Essa base aqui também eu não sinto que ela muda a tonalidade depois que ela seca. E, na verdade, ela nem seca muito, né, gente? Porque ela fica com esse acabamento bem glow, bem hidratante mesmo. Tá aqui, ó. Tonalidade 00, da Nina Secrets. E a C01Q, da Karim Bachini. Eu acho as tonalidades dela muito semelhante. O que dá uma interferência aqui é o acabamento, né? Aqui, como tá batendo a luz, vocês vão ver que essa base aqui da Nina, ela reflete mais porque ela tem mais hidratação, né? Ela tem esse acabamento mais hidratante. Então, a única coisa que muda é isso. Mas a tonalidade, gente, é a mesma coisa. Mesma coisa. O que muda aqui é só o acabamento. A cor está basicamente igual. Já vou comentar que também tinha gente com dúvidas se essas bases eram parecidas. Eu não acho que elas sejam parecidas, tá? Na questão de cobertura, sim. São coberturas mais naturais. Mas, em acabamento, elas são diferentes. A base da Karim, ela fica mais sequinha no rosto. Ela tá uma base sequinha aqui. Porém, tem essa proposta de ser hidratante, né, gente? Mas não é uma base que fica molhada no rosto, sabe? A base da Nina já é uma base que ela não seca completamente. Fica mais hidratante, assim, no rosto mesmo. Então, essa é a diferença das duas. Mas essas tonalidades aqui que eu tô no rosto são muito parecidas. Só o que muda é o acabamento delas, né? E a última base, gente, é Studio Fix da MAC. Na cor NC10 da nova fórmula, tá? Da Studio Fix. Então, ó, vou colocar... Ah, vou colocar dois pumps. Ai, essa menina, vou me exagerar mesmo. Ai, gente, é isso. Ó, essa aqui, ela muda um pouquinho a tonalidade depois que ela seca. Quando eu tô aplicando assim, parece que vai dar muito ruim. Mas não se engane. Depois que ela seca, ela fica bem certinha na pele. Que essa da MAC aqui, ela muda, gente. Ela dá uma oxidada. E essa nova fórmula, ela não oxida tanto. Ela não muda tanto a tonalidade quanto a fórmula antiga. A fórmula antiga da Studio Fix mudava demais a tonalidade, gente, quando secava. Eu sei porque quando eu atendi, eu utilizava muita base da MAC pra atender. Porque realmente ela tem um acabamento mais profissional. É uma base que funciona pra quase todos os tipos de pele, sabe? Então, é uma base muito boa pra atendimento profissional. Mas ela muda muita tonalidade, assim. Mudava, né? A base antiga mudava muito a tonalidade depois que ela secava. Essa aqui, ela seca e parece que meio que adapta, assim, sabe? Mas ela não muda muito quanto a fórmula antiga. A fórmula antiga, depois que secava, nossa, ficava super amarelada. Aí, uma coisa que eu já tinha comentado com vocês é que essa nova fórmula da MAC, além dela não oxidar demais, não mudar o tom depois que ela seca, outra coisa que eu senti é que os tons vieram um pouco mais neutros. Não tão amarelados como era antes, sabe? Já deu uma terminada aqui, já tá quase sequinha essa base. O tom dela vai ficar mais ou menos isso. E olhando assim, eu até acho, ó, que a tonalidade da Karen tá melhor pra mim do que essa aqui. Essa aqui eu ainda sinto que tá um pouquinho mais clarinha, sabe? Mas as duas, ó, também é pouquíssima diferença de tonalidade, uma pra outra. O acabamento também é até quase meio parecido, né? Só que essa aqui já é uma base um pouco mais mate do que essa da Karen, né? A da Karen já é uma coisa mais hidratante mesmo, porém com o acabamento sequinho que eu falei 300 vezes aqui no vídeo. Mas então é isso, gente, ó, finalizamos aí a comparação de tonalidades com essa base da MAC. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, caso tu esteja com muita dúvida de que tonalidade pegar dessa base da Karen, porque eu acho que é uma base que vale muito a pena, gente, eu gostei bastante dela, principalmente pra usar durante o dia. Eu tenho resenha completa dessa base aqui no canal, é uma base que eu fiz teste de água também, achei que resistiu. Claro que tudo vai depender também, gente, da tua preparação de pele, que eu sempre bato nessa tecla, que é o principal, sabe? Não adianta tu fazer uma qualquer preparação de pele e achar que a tua base vai resistir, porque não vai. Se tu utilizar aqueles hidratantes que são serum, que são mais aguadinhos e vir borrifando água depois por cima da tua base, ela vai escorrer. Não adianta, ela vai escorrer. O hidratante, gente, que eu mais indico pra vocês na preparação de pele, na verdade eu vou indicar alguns aqui. Até vou selecionar eles aqui pra mostrar pra vocês. Os hidratantes, gente, que eu gosto, assim, que funciona na maquiagem, sabe? Que eu garanto que tu vai ter um resultado bom. O hidratante suave, esse aqui, hidratante suave da Daisy Peroso, é um hidratante excelente, perfeito pra utilizar na tua pré-maquiagem. Outro hidratante muito bom pra isso, Hidra Glam da Call Beauty. Também é um hidratante maravilhoso pra hidratação pré-maquiagem, tá? Esses hidratantes aqui, gente, eles podem ser usados caso tu não vá usar maquiagem, tá? Eles trazem benefícios pra pele. Mas antes de tu aplicar a tua base, esses hidratantes que eu tô mostrando pra vocês, eles funcionam muito bem. São hidratantes pensados no acabamento final da maquiagem. Então, por isso que eu indico eles pra vocês, tá? Outro hidratante da Daisy Peroso, que eu gosto muito, gente, é o Hidra Blend Mais. Também deixa um resultado muito bonito. Também ajuda, hein, no quesito durabilidade da maquiagem. E os outros dois são os hidratantes da Amanda Pastore. Pra quem não sabe, ela também é uma maquiadora e desenvolveu produtos, gente, desenvolveu. Ela tem uma linha de pré-make justamente para termos um resultado belíssimo no final da nossa maquiagem, que vai nos trazer um acabamento lindo, uma durabilidade ótima e uma ótima resistência também. Então, o Blank Cream, eu gosto muito, muito desse hidratante aqui. E pra quem tem a pele mais oleosa, temos o Blank Gel, tá, gente? Que também é um hidratante maravilhoso pra pré-make. Então, esses são os hidratantes que eu indico pra vocês, de olhos fechados, que o resultado vai ser bonito. Mais uma vez, não adianta tu fazer uma preparação de pele com produtos que não vão combinar, não vão dar match ali com a tua base, e depois vinha tirando um monte de água em cima, ou pegar chuva, ou chorar, ou qualquer coisa do tipo, que a tua base não vai aguentar. Primeiro passo pra te ter um resultado bonito da tua maquiagem, o primeiro passo pra te ter uma durabilidade boa, uma resistência boa, é o que vem antes da base e não a base em si. Então, gente, agora eu vou tirar isso aqui e vou aplicar a sua base da Karen, misturando as duas tonalidades pra vocês, que foi o que eu mais gostei, gente. Eu gostei muito dessa aqui, eu consigo usar ela sozinha, fiquei muito satisfeita. Mas, como eu tinha comprado essa aqui também, porque não sabia o que ia funcionar pra mim, eu tenho que usar ela, né? E eu misturei as duas e gostei muito do resultado, então eu vou misturar, mas tu não precisa, caso tu tenha a tonalidade parecida com a minha, tu já sabe que só a C01Q funciona perfeitamente bem, não faça louca e compre duas bases que nem eu fiz. Tá, gente, ó, tirei tudo aqui, estou já com... O meu cabelo aqui tá duro de base e de maquilante. Ai, ai, faz parte do vídeo, faz parte do vídeo. E aí, agora sim, eu vou misturar, vou aplicar as duas bases da Karen aqui com vocês, que eu usei esses dias as duas juntas e eu gostei. Então, primeiro eu vou colocar, ó... Ai, meu Deus, a base da Karen tem isso, gente. Às vezes a gente aperta e ela salta. Aí eu vou colocar um pouquinho dessa, que é bem a minha tonalidade, ó, um pouquinho. Sim, foi um pouquinho de certo. E essa outra aqui, que é mais escura, gente, eu coloco uma coisinha só, porque senão ela não dá certo. Mas é aquela coisa, ela vai dar uma mexida, assim, leve no tonzinho, sabe? Nada demais. Mas é assim, gente, com as bases que eu tenho mais claras, assim, eu vou usar essa base da Karen mais escura. Porque foi a forma que eu achei de eu usar. E aí era isso, não tem muito o que fazer. É que misturando com essa, com essa mais quente, ela fica mais indo ainda pro neutro do que ficar só quente, sabe? Ela não fica nem muito quente, nem muito fria. Apesar de que essa cor, ela funcionou perfeitamente pra mim. Não precisava de ajuste. Mas é aquela coisa, eu preciso agora encaixar essa base da Karen em algum lugar. Porque eu comprei e eu não vou deixar. Eu não fico com o produto parado, sabe? Quando tem algum produto aqui que não serve mais pra mim, que eu não gosto mais de usar, que não funciona tão bem. E eu não fico com ele, eu passo ele pra frente. E essa base da Karen, eu gosto muito do acabamento dela e do conforto que ela traz, da durabilidade dela no rosto. Gostei muito da cobertura dela também. Eu achei uma base muito, muito natural, sabe? Ela fica bonita na pele. Então, eu dou um jeito de eu usá-la. E aí eu vou colocando assim, gente, misturando gotinhas, pinguinhos, minis. Terminei aqui de aplicar. E misturando só um pouquinho, ó. Também não interfere muita coisa, gente. Ainda continua bonita a tonalidade. Eu consigo usar ela misturando com outras bases mais claras que eu tenho, né? Uma base que eu gostei muito do acabamento. Gostei muito da forma que ela fica no rosto, do conforto que ela traz na pele. Mas, então, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lembrando, mais uma vez, se tu é novo, não esquece de se inscrever e deixar o teu joinha aqui pra mim. Compartilhe com as tuas amigas se tu gostou do vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão e até mais!